Este programa é livre para todos os públicos. Utilidade do bicarbonato de sódio. Deixar a casa limpa e livre de bactérias não é uma tarefa fácil, principalmente porque os produtos de limpeza têm muitos elementos químicos que podem ser prejudiciais à saúde. Por isso listamos dicas de como limpar a casa usando um produto barato e pouco tóxico, o bicarbonato de sódio. Para tirar o mau cheiro da geladeira, coloque uma xícara com bicarbonato dentro do eletrodoméstico. Coloque um pouco do bicarbonato no fundo da lixeira e no fundo do saco de lixo para eliminar aquele odor ruim. E para limpar superfícies, coloque bicarbonato em um pano úmido e pronto. Ele também é muito útil para remover gordura e limpar o seu fogão. Para isso, despeje uma xícara de bicarbonato em água até virar uma pasta na superfície do fogão. Depois, deixe agir por um dia e esfregue com uma esponja. Regras mais rígidas para receber o seguro-desemprego As novas regras para que o trabalhador que foi demitido sem justa causa possa receber o seguro-desemprego foram sancionadas. A medida faz parte do pacote de medidas de ajuste fiscal enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. A lei sancionada é mais branda, já que teve dois vetos por parte da presidência. A partir de agora, as novas regras para receber o seguro são Tem direito ao seguro pela primeira vez quem trabalhou ininterruptamente nos últimos 12 meses. Para um segundo pedido, é necessário ter trabalhado durante nove meses e no terceiro pedido, seis meses. Antes da medida provisória, esta carência de seis meses era aplicada a todos os pedidos. A proposta original era a de expandir esta exigência para o período de 18 meses para o primeiro pedido de seguro. Estados Unidos pedem extradição de dirigentes da FIFA Os Estados Unidos entraram com o pedido de extradição junto à Suíça para sete dirigentes da FIFA Incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marim E de organizações vinculadas à entidade e que estão detidos em Zurique O envio do pedido é apenas o começo de um processo que pode levar muito tempo Já que os detentos expressaram que seriam contrários à transferência aos Estados Unidos Mas a decisão ainda pode sofrer apelo em última instância Paralelamente, a Justiça Suíça investiga os processos de escolha da Rússia e do Catar Como sede das Copas do Mundo de 2018 e 2022, respectivamente Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver Confira sempre a classificação indicativa Ministério da Justiça, Governo Federal Campanha do Ministério Público do Ceará Poluição sonora é crime É crime punível com reclusão de 1 a 4 anos qualquer tipo de poluição sonora Lei Federal 9605-98 Esta é uma campanha do Ministério Público do Ceará Cuba é o primeiro país a eliminar a transmissão de HIV de mãe para filho No dia 1º de julho, Cuba tornou-se o primeiro país do mundo a receber validação da Organização Mundial de Saúde Por ter eliminado a transmissão de AIDS e da sífilis de mãe para filho O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde Pública de Cuba, Roberto Morales Orreda Morreda atribuiu esse marco ao sistema de saúde estabelecido após a Revolução Cubana Um sistema que ele definiu como gratuito, acessível, regionalizado e integral A diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Clarice Etienne, disse que todos os países da região se comprometeram no ano de 2010 a alcançar o que Cuba já conseguiu O Estado do Ceará ganhará centro de aquisição de remédios O governador do Ceará, Camilo Santana, pretende implantar uma central única para aquisição de remédios Segundo ele, isso evitará desperdícios e qualificará a gestão De acordo com Camilo, essa iniciativa funcionará como uma central de licitações, com regras e procedimentos uniformes O que será diferente do sistema atual, onde cada unidade adquire o que necessita Será apresentada uma nova forma de comprar remédios, luvas, gases e outros materiais O que, de acordo com Camilo, será uma resposta positiva à população Cadeira de rodas capaz de subir escada sozinha Acessibilidade Isso ainda é uma questão muito delicada nos dias de hoje Um obstáculo a ser superado Visando melhorar esse quesito, um grupo de estudantes do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça Resolveu criar um protótipo de cadeira de rodas capaz de subir escadas A cadeira vem equipada com um dispositivo hidráulico, além de uma espécie de esteira, capaz de rolar os degraus Por enquanto, o equipamento funciona apenas em escadas com inclinação entre 17 e 34 graus E ainda não está disponível para venda A equipe, formada por oito estudantes de engenharia e dois estudantes de design Pretende lançar uma campanha colaborativa, a fim de aprimorar a criação, aumentando sua eficiência Exposição Tom de Todo Jeito O Museu do Humor Cearense faz uma homenagem ao humorista Tom Cavalcante Cearense e um dos maiores humoristas brasileiros Na exposição, o visitante encontrará figurinos originais dos personagens Detalhes sobre o nascimento e vida de Tom Cavalcante E na sala de vídeo, são exibidos os mais variados momentos do humorista na TV O Museu do Humor Cearense fica na Avenida da Universidade, número 2175, no bairro Benfica E funciona de terça a sexta-feira, das nove às dezenove horas Mulheres da Lua Um pequeno grupo de mulheres começou a se encontrar em noites de lua cheia Para celebrar o sagrado feminino e trocar experiências Elas fazem rodas de conversa, cantam juntas, dançam, entre outras coisas A ideia de fotografar essas manifestações surgiu O projeto fotográfico Mulheres da Lua já registrou mais de 60 mulheres Os encontros Mulheres da Lua foram iniciados pela fotógrafa Camila Albano A exposição Mulheres da Lua está em cartaz no Caleidoscope Galeria de Arte Que fica na rua Franklin Távora 604, no centro Fica em cartaz até o dia 31 de julho Para maiores informações, ligue 853253-1806 Aleluia 2015 A 19ª edição do Festival Aleluia 2015 já tem data e atrações confirmadas Entre os dias 22 e 26 de julho, no Condomínio Espiritual Uirapuru O público poderá conferir 21 atrações Entre elas, o Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Tony Allison e Anjos de Resgate Lírios do Vale e Aline Brasil são as novidades desse ano E pela primeira vez, haverá o Pátio Aleluia em um camarote com serviço especializado De acordo com o Padre Silvio Scopel, a solidariedade é o foco desta edição E de acordo com o Emosi, o Aleluia é o evento mais solidário do Estado Pois apenas na edição do ano passado, foram coletadas mais de 600 bolsas de sangue Na ocasião, também foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos não perecíveis A entrada para o Aleluia 2015 é franca Pitty está de volta à Fortaleza A roqueira baiana Pitty retorna à Fortaleza no dia 15 de agosto Na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura A roqueira apresenta ao show da turnê de seu último disco, Sete Vidas Após passar um tempo sem lançar discos com sua banda E trabalhar em seu projeto paralelo, Agridoce A cantora baiana volta com um CD que mostra todo o sentimento e perdas do seu período de hiatos Os ingressos para o show podem ser adquiridos na bilheteria do Dragão do Mar No quiosque da bilheteria virtual do Shopping Del Passeio Ou pelo site da bilheteria virtual Tchau! 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 Tchau!